Pessoal, vamos falar sobre o roubo de motos que está aumentando em São Paulo e como as pessoas, por elas mesmas, sem ajuda de Estado, sem ajuda de nada, estão dando um jeito de resolver esse problema ou, pelo menos, minimizar o problema. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Ancap Brasil, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a notícia aqui? A notícia é que o roubo de motos disparou em São Paulo esse ano. Os modelos Big Trail, que são aquelas motos para cross, acho que é isso, né? Big Trail é isso, né? São os preferidos dos ladrões e coisa e tal, são motos grandes que o pessoal acaba roubando. Agora eu não sei, eu confesso que eu não entendo nada de moto. Eu já tive moto há muito tempo atrás, mas muito tempo que eu não tenho. Enfim, isso teve um crescimento de 2022 para cá, um crescimento de 111%, ou seja, mais que dobrou o número de motos roubadas lá em São Paulo. É uma ocorrência que, infelizmente, é relativamente normal. A gente vê que a segurança pública aqui no Brasil realmente não é das melhores coisas. E aí, o que normalmente as pessoas fazem? Nada, elas não podem fazer nada. A segurança pública é a função do Estado. O Estado promete que vai dar um jeito, mas raramente faz alguma coisa. Quem já teve, quem já passou pela experiência de ter alguma coisa roubada, um celular roubado ou ser assaltado na rua, sabe como é que funciona? Você pode ir na delegacia, pode fazer o registro da ocorrência, fazer a comunicação do crime, mas no final das contas, meu amigo, chega a ser engraçado, porque às vezes eu vejo as pessoas achando que você vai chegar na delegacia, vai dar os dados. Não, roubaram o meu celular ali, logo ali naquela pracinha ali, o rapaz saiu correndo naquele sentido. A pessoa acha mesmo que o guarda vai levantado ali e vai correr atrás para pegar o celular seu que for roubar. Não, o pessoal não fala, não vai preencher uma ficha ali, preencher uma ficha, botar na tabela de fichas que é para fazer estatística e pronto, é isso daí. Se por um acaso alguém levar o cara lá pela orelha, é capaz deles fazerem alguma coisa. Fora isso, não vão fazer nada e já era o seu celular. Esse é o grande problema da segurança pública estatal. Por quê? Porque a segurança pública estatal é um serviço que você paga por ele, não paga barato. Polícia, essas polícias todas, polícia civil, polícia militar, isso tudo custa um dinheiro enorme para você que você paga na forma de imposto e você não tem como escolher um concorrente, não tem como pegar uma outra empresa. Ou até tem, mas aí você tem que pagar tudo de novo. Você pode contratar uma empresa de segurança para a sua casa, para o seu condomínio. Aliás, aqui no Rio de Janeiro é praticamente obrigatório. Todos os condomínios aqui têm segurança e coisa e tal. Enfim, a segurança estatal, no final das contas, não serve para nada. É bem o que fala o Hans Hermann Hoppe na questão da produção privada de defesa. Que ele fala, um sistema que é monopolista, que você não pode ter alternativa, não pode ter outros sistemas em competição, ele acaba fazendo o mínimo possível. É o que é a segurança hoje. O governo diz para você que ele vai fornecer segurança para você. Mas se você for assaltado, meu amigo, boa sorte para você aí. Se roubarem alguma coisa, se te agredirem, coisa e tal, boa sorte para você aí. A não ser que você seja uma pessoa famosa e a coisa saia na televisão, ou saia no jornal, enfim. Ou seja de alguma minoria privilegiada na sociedade, que daí se você for assaltado, pode ser que saia na televisão, saia no RJTV. E aí sim a polícia vai atrás de resolver o caso. Na maior parte das situações, meu amigo, vão preencher a fichinha e pronto, acabou, não tem nem o que fazer. E aí é que eu falo, né? O ideal, o que fala o Hans Hermann Hoppe é justamente isso. Que o certo seria a polícia funcionar na forma de um seguro. O governo está te prometendo segurança? Ok, olha o seu governo, roubaram o meu celular. Ah, o policial não vai poder resolver? Eu entendo. Realmente, muitas vezes é difícil você deslocar uma polícia para correr atrás de um cara. Então, alternativamente, o governo paga o seu celular, paga o seu prejuízo, funciona como um seguro. Deveria ser assim, no mínimo, para justificar ter essa segurança, entre aspas, fornecida pelo Estado. Mas não é assim que funciona. E aqui é o caso exato que está acontecendo. Na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas começaram a falar entre si. O pessoal que é motoqueiro lá em São Paulo, que usa moto, que está vendo qual é o problema. E daí o que eles fizeram? Eles próprios fizeram um levantamento de onde é que as motos estão sendo roubadas. Que basicamente é principalmente na marginal, em determinados horários. E daí fizeram... Aí eles começaram a correr atrás dessas coisas. Começaram... Entraram em contato com o Estado, pediram autorização para usar a faixa de maior velocidade nas marginais. Porque justamente a moto indo em alta velocidade não tem problema. Quando ela ficava nas pistas internas, que ela era parada por conta de engarrafamento, é que acabavam acontecendo os assaltos. Enfim, repara como é que na era da informação descentralizada e distribuída, essas coisas começam a ser resolvidas pela sociedade de forma muito mais eficiente do que pela polícia. A polícia, no final das contas, não vai fazer nada. Não é interesse deles. Eles são uma organização monopolista que não interessa para eles resolverem problema nenhum. Ele interessa que os cidadãos fiquem quietinhos e não causem confusão. É para isso que serve toda a estrutura hoje da polícia no Brasil e em outros países também. Então, o bacana é isso daí. O cara levantou o problema. Se eles quisessem ir além, poderiam fazer exatamente isso. Contratar empresas para fazer segurança. Por que não contratar guardas para ficar na rodovia, nos locais que tem mais crime, para evitar esse tipo de coisa? Existe a possibilidade da sociedade organizar a sua própria segurança. Isso, no final das contas, acaba sendo muito mais útil, muito mais custo efetivo do que confiar na segurança estatal. Infelizmente, é tanto roubo de moto que tem. Eu não sei como está a situação hoje, mas eu lembro na época que eu tive moto, que foi há muito tempo atrás, que você não consegue fazer seguro de moto. É tão comum roubarem moto que não dá para fazer seguro, porque justamente é o caso de que não tem como garantir nada, seria muito caro o prêmio. Ou o prêmio seria quase metade do valor da moto em um ano. Aí não tem como você fazer um seguro desse. Enfim, isso mostra aquilo que eu falo para vocês. Segurança é um serviço, como qualquer outro. Não tem nada que diga que tem que ser um Estado para prover segurança. Pode perfeitamente ser uma empresa privada que vai garantir a segurança dos seus membros. Então pronto, para que polícia? Mais do que isso, tem alguns projetos aí já para acabar com o IPVA. Parece que já tem isenção de IPVA para motos. Excelente, ótimo, é isso mesmo. Tem mais a que fazer isenção, porque como a gente está vendo, o governo não garante nada no que tange a moto, não tem nenhuma garantia. Mas eu iria além, eu acho que carro também deveria ser isento, porque da mesma forma, se roubarem o seu carro, se você não tiver seguro do carro, já era, meu amigo, já entregou, já foi, é do ladrão agora, não tem mais o que fazer. Então, isso que é o grande problema. Se o governo não presta o serviço que ele se propõe a prestar, que é a segurança pública, aliás, vocês sabem, né? Toda justificativa para existir o governo, começa na justificativa da necessidade de segurança. Então, se ele não presta esse tipo de segurança, por que existir governo? Por que pagar IPVA? Por que ter custo com o governo, né? Acho perfeitamente válido acabar com o governo e tenho certeza, com a informação descentralizada, com as pessoas falando entre si, resolve-se os problemas muito mais, de forma muito mais eficiente, muito mais efetiva. Tecnologia também ajuda bastante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto